Vou ganhar agora, vou passar um resumo aqui de cada um desses personagens que tá tendo no evento aqui, né? Pra galera ter uma noção, então vamos lá, basicamente, vamos no livro. Aqui, ó, livro de monstros. Então vamos começar aqui na rainha, vou começar no macaco. Rainha Polar de Luz. Então, primeira Rainha Polar de Luz, que é a Leonor, né? A gente já tem aqui que ela mostra o suporte. Basicamente, o que é o principal dela, que é essa habilidade aqui? Essa é uma habilidade que dá daniária, aumenta o tempo de espera do inimigo em 2 e reduz a mana em 2. Aí o que o pessoal mais utiliza é que é isso aqui, né? Ela reduz o gap do invocador em 10, diminui o tempo de habilidade dos monstros em 80%. Então, os monstros usam as habilidades. Se eu uso isso aqui, ela volta em 80%, então falta só mais um pouquinho pra ele usar a habilidade de novo. Aumenta o medidor final em 20% e ainda diminui a habilidade de espera do monstro em 40%. Acredito que isso aqui, então, seja a habilidade do invocador em 80% e dos monstros em 40%, tá? Só alguma coisa de tradução aqui mesmo, que às vezes ficou isso aí. Então, é basicamente pra ciclar os monstros mais rápido, tá? Tanto os monstros quanto o invocador e você ter o ultimate o quanto antes. Então, por isso que normalmente o pessoal pega ela. Ela é um monstro mais pra você agilizar o seu time. E é indicado você ter pelo menos alguém que vai rilar, né? Porque ela vai ficar arrancando HP do seu invocador, uma habilidade que custa 4 de mana. Então, se você for ter alguma composição que consiga estar fazendo isso, é bem interessante. Eu uso mais ou menos ela, com mais ou menos essa função, com a Celeste, que é a fadinha de água, né? Então, normalmente eu vou de Celeste, vou com o Frontline, pode ser a Paladina de Vento, por exemplo. Eu vou com a Juno, por exemplo. Aí a Juno, a primeira habilidade dela, arranca buff. Quando ela faz isso, ela ganha mana. A segunda habilidade, cura em área, removendo debuff, né? Os efeitos maléficos e também ganha mana. Aí eu agilizo a habilidade dela, que quando ela usa a habilidade de novo, ela ganha mais mana. Daí eu ganho mana pra poder agilizar a habilidade de novo, vira um ciclo infinito. Porque a Celeste acelera a habilidade da Juno, a Juno usa as habilidades e ganha mana pra Celeste usar a habilidade de novo. Então, eu ficava fazendo isso direto. É mais ou menos o que ela ia fazer. Só que o ruim que agora é na arena normal, do jeito que tá, você não consegue fazer na arena normal. Porque ela usa a habilidade do jeito que ela quiser. Às vezes ela fica usando a primeira habilidade várias vezes. Que é mais ou menos o que a Elenor também faz, que eu já vi algumas pessoas reclamando aí, tá? Então ela seria mais um monstro suporte. Caso você tenha alguma estratégia, alguma composição, onde você queira agilizar as habilidades dos monstros que você já tem. E também a ultimate do seu invocador, tá? Vamos pro próximo aqui. Vamos pegar aqui a Dama Mágica, que já tá próxima aqui, a de Escuridão. Então aqui, basicamente, o principal dela seria essa segunda habilidade aqui, né? Lembrando que ela é um monstro guerreiro. Ela remove todos os efeitos benéficos da galera ali, né? Puxa eles. Dá um dano com base no ataque e no HP máximo no inimigo. E enraiza por 8 segundos. E quando os inimigos são enraizados, ela usa essa primeira habilidade. Que vai causar dano com base no ataque, recuperando uma parte da vida. E se o inimigo estiver enraizado, aumenta 25% e ainda tem chance de quebrar a defesa. Então é uma habilidade com custo 4, mas na verdade seria custo 7, né? Porque ela usa a segunda habilidade junto. Então eu acho que seria o principal dela que é isso. E o que eu acho mais forte nela é que antes dela puxar, ela remove todos os efeitos benéficos. Então não adianta o cara, por exemplo, se ela tá com osso, se ela tá com nivong, se ela tá com uma laima, ele usou o buff. Ela vai lá, limpa, aqui tá, remove todos os efeitos benéficos. Não é tira 1 de cada, não é tira 2. É tira todos de todo mundo, puxa todo mundo, dá dano com base no ataque e no HP. E enraiza e ainda usa a primeira habilidade. Que dá dano em área, recupera a vida, aumenta o dano que ela vai dar, porque eles vão estar enraizados e ainda quebra a defesa. O único que daria mais ou menos pra você utilizar meio que contra ela, seria o dragão de vento. Porque ele tem alguns efeitos maléficos que você aplica, como o enraizamento, por exemplo. Quando você usa, ele limpa o pessoal do time e cura. Só que ele limpa. Por exemplo, você pode estar cheio de buff, ela vai limpar, vai puxar, vai enraizar, vai dar o dano. Ele vai fazer o procedimento novamente, ele também tem um cordal de habilidade dele lá na passiva. Vai limpar e vai curar, só que os buff que ela tirou, os buff que ela tirou, entendeu? Então, se você, por exemplo, tiver com ela fora do link, você deixa ela fora do link, ela puxa. Limpa a galera, o dragão vai tirar o pessoal do enraizamento. Você puxa ela pro link e usa a habilidade de novo, porque daí ele não vai ter a passiva de novo. Ele tem um cordal um pouco mais alto que é uma passiva, entendeu? Então, dá pra você fazer isso aí também. Mas aí vai depender muito da estratégia, ela é um monstro mais ofensivo, tá? Então, aqui já foi a Dama Dark, agora a gente vai pro próximo. A Sereia já tá aqui do lado, Sereia de Escuridão. Ela é um monstro suporte aí também, tá? Opa, aqui depois eu coloco pra fazer mais. Então, tá ela aqui, ó. Aí o principal dela aqui, ó, é que ela aumenta a resistência crítica do seu time, diminuindo a chance pessoal de você tomar crítico, dá imunidade, reduz o ataque da galera inimiga em alto e também a chance de critar. Então, vai diminuir muito a chance de você tomar dano. Isso se o cara não tiver imunidade, né? E a outra habilidade dela recupera a vida da galera com proporção de um game pra máximo. Se tiver alguém morto, ela revive a pessoa e a pessoa revivida já volta com imunidade. Então, ela é um bom suporte pra dar os buffs aqui, apesar de ser mais que custa 5, né? Mas ela vai diminuir muito a chance de você tomar buff, você tomar dano, né? Porque ela vai aumentar a sua resistência crítica aqui e vai te dar imunidade. Então, você não vai tomar efeitos maléficos, você não vai tomar crítico durante esse período. E se o cara não tiver de imunidade, tomar efeito maléfico, ainda vai diminuir o ataque do inimigo e a taxa crítica. Então, ele vai te causar menos dano, porque ele tá com o ataque reduzido, tem uma chance menor de causar crítico e ainda tem uma chance menor de acertar o crítico. Então, basicamente, você não vai tomar crítico, vai tomar um dano reduzido. Isso faz com que o seu monstro dure mais tempo, mas é a mesma coisa, né? O cara não pode ter nada pra remover os seus buffs e não pode ter imunidade pra isso aqui não pegar. Então, é meio que situacional, aí vai depender muito do que você vai ter e do que você vai utilizar. Mas ela é um monstro bem utilizado e ela é o único monstro que bate com base no ataque básico, com base no HP. Acho que é o único que eu me lembro, tá? Então, ela também é bem fácil de você buildar, full HP, HP defesa, resistência, esquiva aí e já era. É um monstro muito bom em suporte aí, tá? Então, já foi a sereia, vamos pro próximo. Aí, o próximo aqui seria o macaco de luz. Vamos colocar nele aqui. Eu acho que ele fica melhor pequenininho do que grande, mas é questão de gosto, né? Então, ele aqui, ele tem, no ataque básico dele, ele já tem uma função, né? Ele vai dar dano, que já é maior, e tem 20% de chance de usar uma habilidade que já vai causar mais dano aqui. Que é dano e redução da defesa e ainda vai enraizar. Então, ataque básico dele já é muito forte. Então, é uma opção de velocidade de ataque aí, tá? Segunda habilidade, ele usa um monstro pra causar dano com base na defesa dos inimigos dentro da área. Então, ele vai dar dano com base na defesa. Então, você pode fazer ele tanque, e mesmo assim ele vai dar dano, e ainda vai ter chance de quebrar a defesa. E a segunda, que é o chan dele aqui, ele ataca os inimigos dentro da área, causa dano com base na defesa, e depois remove todos os efeitos benéficos do alvo. Depois é complicado, né? Tinha que bater antes de remover, depois de bater, mas... E golpeia com relâmpago e com os inimigos enraizados dentro da área para causar dano com base na defesa. Então, ele vai dar dano com base na ataque na defesa, vai remover dois efeitos benéficos, vai enraizar por uns segundos. E se o alvo estiver enraizado, ele também vai dar chance de ele dar um dano aqui, tá? Mais um dano extra. Então, é bem interessante que ele bate ainda com base na defesa, né? Então, o monstro que você pode fazer com velocidade de ataque, HP, defesa, resistência, esquiva, e ele vai conseguir causar um dano bem interessante aí, porque o golpe dele é só o da ascensão aqui, e o ataque básico é com base na ataque, mas a segunda e a terceira aqui é com base na defesa. Então, ele é mais para você fazer um controle de grupo, e ainda remove dois efeitos benéficos. Então, por mais que, por exemplo, o cara está com um osso da shield imunidade, ele vai arrancar os dois. A menos que ele tenha mais buffs, né? Aí tem chance de remover outros buffs e tudo mais. Mas, ou se der science nele, e por aí vai. E ainda tem a passiva dele aqui, né? Que, ao ser atacado por um alvo enraizado, ele não toma dano, reduz o dano recebido em 100%. E, ao atacar um alvo com enraizamento, aumenta o dano causado. Ele é até interessante, por exemplo, para você usar com uma lanete. Que a lanete limpa e enraiza, ele também enraiza, e ele dá dano extra com o enraizamento. Seria interessante você usar com ele, ou com outro monstro também que dá enraizamento, tá? Seria bem interessante para você estar utilizando e fazendo essa composição. É um monstro interessante, ofensivo. Você deixa ele na frente, ele faz a front line ali e ainda vai tankar bem. Ou, se você já tiver um ou dois monstros que vão fazer a front line, dá para você colocar ele com defesa, ataque, velocidade de ataque, taxa de dano crítico. Você coloca ele full dano e se lasca o resto. Mas aí você tem que ter alguém ou para reviver, ou para proteger, ou para fazer alguma outra composição, para você estar fazendo essa estratégia. Mas vai depender muito da sua composição e daquilo que você vai querer fazer, mas ele é um monstro bem interessante aí também, tá? Vamos para o próximo agora. Agora temos a oráculo e aí a dama infernal de escuridão. Vamos ver onde que está aqui. Onde que está a dama, 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 dama. Eu tenho aqui a Juno. A de luz, né? É basicamente a primeira habilidade dela é igual, né? Que dá dano, dá três hit, tem chance de remover um efeito benéfico por hit. Só que ela não ganha mana, tá? Ela não tem a passiva. Mas você pode ainda colocar com uma desperta que ela vai ter chance de stunar aqui e se remover ela ainda aplica sangramento. E a segunda habilidade dela aqui, ela remove dois efeitos maléficos da galera do seu time, aplica invencibilidade por seis segundos e imunidade por quatorze segundos. E se o altiver com HP abaixo de 30%, recuperação contínua por vinte segundos. Acho uma habilidade bem interessante, porque o codal das dois, o tempo que dura, né? É um pouco baixo, né? A invencibilidade e a imunidade. Mas são, tipo assim, invencibilidade você não toma nenhum dano e imunidade você não toma nenhum efeito. Se nada vai te acontecer, a menos que o cara remova, né? Remova esses buffs seus. Mas fora isso, e ela ainda limpa dois efeitos. Então é muita coisa boa, interessante de suporte. Ela faz numa habilidade só custa cinco de mana. Então se o time tá lá tomando dano, tá com quebra de defesa, quebra de ataque, ela tira isso aí da invencibilidade e da imunidade. Se a galera tiver com HP de baixo de 30%, ainda dá recuperação contínua por dois turnos. Então seria um time mais suporte, onde você quer evitar a galera sofrer dano e tudo mais, e limpar a galera. E ainda tem aqui a remoção do buff do inimigo, né? É um monstro bem interessante pra você tá utilizando numa composição ali. Aí ela só, no caso, ela não tá curando, né? Mas se o cara tiver com menos de 30%, ela cura aqui. Você pode usar ela, por exemplo, com uma quina, que a quina já tem a cura. Então fica a seu critério aí. E o último, falta aqui, que é a Craca. Deixa eu ver onde que ela fica. Opa, fiquei errada aqui. Achei ela aqui já. É a Craca. Ela tem aqui a skill dela, que vai dar dano em área, né? Em dois hits. Dano com base no ataque e no HP. Chance de roubar um efeito benéfico da galera ali. E também vai quebrar a defesa, tá? Então ela se lança ao inimigo, mas a expulsão causa dano com base no ataque aos inimigos dentro da área. Então isso aqui é bem interessante, porque ela ainda pode roubar vários buffs. Tem quatro carinhas. Cada um tá com um, ela puxa um de cada ali. Pode puxar o mesmo, pode puxar diferenciada. A segunda aqui, que ela dá dano, né? Com base no ataque do HP também. Recupera a parte da vida causada e tem quebra de ataque. E a passiva dela, que é uma vez a cada 120 segundos que ela ativa, né? Então aqui, se ela ressuscita ao receber um dano letal, ela vai morrer, ela volta à vida. E ressuscita até três monstros do time. Então basicamente, ela pode morrer e ressuscitar o time inteiro. Se ela for a última a morrer, tá? Normalmente o pessoal faz ela um pouco mais tranquilo justamente por causa disso. Pra ela ser a última a morrer na hora que o cara matou ela, volta todo mundo, entendeu? Aí depois invoca uma quantidade de clones proporcional à quantidade de monstros ressuscitados. Então fora os monstros, ainda vai vir um clone, incluindo ela a mesma. Com determinado tempo, os clones herdam os status de corpo a corpo original. Eles são invocados com 50% a menos de velocidade de movimento e velocidade de regeneração de tempo de espera das habilidades ativas. O nível da habilidade ativa do clone é igual ao nível de habilidade do Vingador da Escuridão. E a penalidade de ressurreição da arena na batalha de assalto não é aplicada ao ressuscitar a si mesmo. Então não conta aquela penalidade que tem na batalha de assalto na arena, quando você mata e ressuscita uma pessoa. Isso aí não conta como ressuscitar, conta como a passiva dela, tá? Então ela é bem interessante, você faz esse esquema de deixar ela um pouco mais tanque. Você lembra que ela também bate com base no HP. Dá pra você fazer ela ali com HP, precisão, defesa, resistência, esquiva. E ela vai ficar ali removendo os buffs da galera, quebrando a defesa, quebrando o ataque. E mais perturbando a galera e na hora que for a última a morrer, a cara mata ela, ela volta a vida e limpa a galera. Ainda mais na arena agora, na arena normal, onde você não controla. Antigamente dava pra você matar dois, três do cara do monstro de time dela e deixava ela lá, mano. Não precisava matar ela, entendeu? Você ia ganhar porque o cara tava com menos barra de vida. Porque ele tava sem o invocador, sem dois, três monstros, só tava ela viva. Você não precisava matar ela. Agora, como é mais automático, o próprio computador, você pode matar ela, volta a galera. Às vezes você perdeu um ou dois monstros nessa brincadeira. O cara vai ter todos os monstros dele de volta, mais os clones, né? Então vai causar muito dano e tem chance de virar. Na arena brutal ainda dá pra você fazer esse controle. Você mata o invocador, normalmente você matou o invocador e já acabou a luta, né? Dificilmente o cara ainda consegue fazer alguma coisa. Mas você pode matar o invocador ou mata um ou dois monstros e fica segurando até acabar o tempo e você ganhar por quantidade de vida. Também dá pra fazer dessa forma aí também, tá? Então esses aí são os resumos dos monstros. Vai depender muito da sua estratégia, da composição de time e tudo mais que você vai querer fazer. Eu basicamente acho que eu vou pegar a lanete, mas eu vou deixar mais pro final, tá? É mais pra trazer um resumo, falar um pouco de cada um aí dos monstros que tá tendo aí do evento. Aí se você quiser, você pode aguardar até um pouco mais, esperar um pouco mais, ver o vídeo da galera, ver o que a galera tá falando, tá indicando pra você tá pegando eles aí. Aí você escolhe e deixa pra gente nos comentários aí qual deles que você vai tá escolhendo, tá? Eu acho que a maioria da galera aqui vai pegar o Eleonor, o Macaco de Luz, o Lanete. Todos são interessantes. Eu acho que eu já tenho a Sereia de Escuridão, mas eu acho que pra mim eu pegaria a Lanete, pegaria talvez depois o Macaco, a Dama Infernal. Eu acho que todos são bem interessantes. Eu acho que ficaria mais por último a Sereia, a Juno, a Oráculo de Luz aqui, mas esses três aqui, a Craca, a 4 na verdade, né? A Craca, a Dama Mágica, a Eleonor e o Rei Macaco eu acho bem interessante. Mas esses dois aqui é bem mais interessante, que tem as habilidades, só que ela não dá pra você usar, por exemplo, numa área normal e tudo mais. Essa aqui eu acho que encaixa mais nos outros locais, junto com a Craca também fica bem interessante. Mas aí é aquele negócio, né? Vai depender da sua estratégia, da composição, do seu invocador e tudo mais. E da opinião de cada um, né? Pega aquele que você achar melhor, que você achar mais vantajoso pra você e seja feliz aí. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.